Ó, presta atenção, olha aqui, tem secador de cabelo, tem todo o setor pra mulher aqui, produto de massagens, tem a parte de saúde, tem bastante itens dele aqui, tem o robozinho automático que alguns canais já divulgaram sobre esse vídeo no Brasil, tem as malas da Xiaomi também, e a maioria delas são, tipo assim, às vezes tem uma outra marca, mas são tudo da Xiaomi, tem aqui os patinetes, os patinetes e também os carros de motor, tem essas lâmpadas, tem algumas lâmpadas também, luminárias deles, bem legal, os produtos que você coloca no chão que ele sai limpando, é bem legal. As TVs, aqui tem as câmeras, câmeras de segurança, tem bastante aqui também, tem esse modem muito bom, isso aqui é um roteador, um amplificador de sinal e esse aqui é o outro roteador, são bem legais, os valores aqui já são escostos, diferente do Brasil que ainda não divulgaram ainda os valores. Aqui são os relógios normais da Xiaomi aqui, esse aqui não tem no Brasil ainda, olha que diferente, olha este modelo, que legal, que bonito, vou focar para vocês olha, que diferente estes modelos aqui, são os relógios da Xiaomi, e fora o Amazin, o Amazfit, o Pace, que por mais que ele é mais antigo, ele é um smartwatch bem completo, tem as duas cores deles aqui, tem a versão também do Mi Band, aqui está o 3, o 4, não tem aqui ainda, mas tem o Amazfit Stratos também aqui, que é bem legal, e o Band 2, que é a primeira versão. temos aqui também, temos aqui também as versões da Mija, tem a DVR, que essa aqui é uma versão bem legal, para quem gosta de trabalhar com vídeo, e tem a 4K, que é a Mija Small, que é a versãozinha mais curta, olha lá, olha os meninos ali, estão indignados com a loja, porque aquele cara ali é usuário da Apple, e é isso aí, olha, temos aqui, isso aqui é uma escova elétrica, temos escova elétrica, temos, isso aqui é um pulverizador, temos aqui também os falantes, as caixinhas de som, muito boas por sinal, a gente já viu algumas delas, aqui tem as caixinhas de som, aqui tem os rádios Walk Talks, comunicador, e você vê que eles trabalham sempre no mesmo design, olha aqui, olha as bolsas da Xiaomi, muito legal, muito massa, muito massa, olha essas bolsas aqui, transporte, bem legal, é isso aí, gente, a lojinha da Xiaomi, aqui na frente, além das bolsas, tem os fones de ouvido, né, temos os fones de ouvidos, o legal é que aqui está tudo divulgando o preço, tá, gente, se vocês quiserem passar aqui no Shopping Paris, tá, tem uma loja aqui, é da Shopping Gil, fala, Shopping Gil, muito legal, viu, só passar aqui.